Sinto o cheiro de Onir, você não vai escapar Se meu sangue cair, não vai poder lutar O meu sangue não te agrada, tá tonta e tá enfraquecendo Sou cabeçada, é capitada, para o rastro tirar do vento O meu pai tinha muitos inimigos, então não ligamos com dele e foi morto Afinal, ele sempre bateu na minha mãe, então depois de morrer, melhoramos um pouco Certo de um monstro invadiu nossa casa, tentei proteger meus irmãos, mas no fim Procurei o monstro, mas avesso a cara Era minha mãe que tava ali, perdido, me sentia sujo Matei quem me botou no mundo, tirei a vida da minha mãe, perdi meus irmãos pra aquilo Pirei com o irmão que eu salvei, veio me chamar de assassino Antes de Hashira do vento, eu matei mais de mil Eu nunca tive treinamento, mas tinha o corpo pra fio Foi quando eu conheci o moleque, também caçava o neve Vou me enfiá-los pro inferno, com ele que aprendi E foi assim que no fim, eu perdi outro alguém Sou Hashira, mas não abaixo a cabeça pra ninguém Você se quer sabilo, sai, vem da ordem sem valor Mas você ganha o meu respeito e é por isso que eu vou Vagia esses metros, sua vida se encerra, tô pronto pra guerra, sangue vai jorrar Não tô como fera, não sou mais quem era, a brisa do vento vai decapitar O sangue mais raro, carrego comigo, não gosto do cheiro, sou um monstro maldito Eu vou matar cada um dele, não vai sobrar nem o vivo Tem quem que guarda um homem e fala que ela ainda são Então você é o idiota que leva um monstro consigo Vou machucar aquilo que você ainda chama de irmão Só pra mostrar que o animal sempre vai seguir seu instinto Então fique atento Vem daninha vai levar Tanto demônio em tormento E de mim se aproxima Espadas moldam todo o ar Perfeito pra te matar O vento bate no cabelo Prepara, vai começar Nelixir, então tá na mão Começando, cê passa a mão Tem furada de furacão Não movimenta o vento aval Não vai sobrar nem o ane Enquanto eu estiver aqui Eu sou a cheira do vento Sou, 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 né, né Queira, meu irmãozinho fraco Amanda, você não vira com essa dor Você não consegue usar respiração É um beijo morto se não enxergou Mas meu irmão Eu até como ony para Consegue ter poder Eu não entendi Cê faz o quê? Se tome carne de ony Me fala qual é seu problema E pra saúde é seu motivo Pra mim é digno de pena Então ganhar Escute o que eu vou dizer Se eu te pegar fazendo isso Eu mesmo mato você Porque você não vê Que era pra ter uma vida tranquila Conhecer uma mulher, se casar e ter filha Já passei do meu mundo Pois tenho certeza No final de tudo eu não vou ter saída Só queria que você tivesse uma saída Pois jurei isso em nome da nossa família Primeiro eu vou cuidar desse cara Depois a gente conversa Eu não me importo com quem é você Lua super e eu continuo sendo mecha Sou irmão do cara que se é machucado No momento é somente isso que me interessa Mesmo que me corte de vida Meus óculos tem feito nunca vem parar de soprar Eu sou a pisar do inferno Que vai te decapitar Eu posso olhar E esse é o momento do contratar Não dá pra olhar O meu sangue não deixa com mais vontade De comer Meus óculos não se romper Mas antes da morte Vim tirar minha vida Eu mesmo sei por você Então fique atento Vincaneia vai levar Tanto demônio e tormento Quem tem mim se aproximar Espadas moldam todo o ar Perfeito pra te matar O vento bate no cabelo Prepara vai começar Nem enxerre toda na mão O meu sangue se passa mal Temporada de furacão Não movimenta o vento aval Não vai sobrar nem o ano Enquanto eu enxerro Vem ver aqui Eu sou a cheira do vento Sasa, sasa, sasana nomene